Ex-braço direito Sobrinho de Silvio Santos foi trocado pela caçula do apresentador nos negócios da família. De office boy a presidente do SBT, Guilherme Stoliar teve várias funções em 49 anos atuando no grupo. Guilherme Stoliar foi colaborador do grupo Silvio Santos durante 49 anos e 6 meses. Como ele mesmo fez questão de frisar na ocasião de sua despedida. Ex-braço direito do tio. Ele foi substituído na presidência do SBT em 2020 pela caçula do apresentador, Renata Bravanel. Apontada hoje como a principal sucessora dos negócios da família. Ele ocupava o cargo desde 2010. Tenho orgulho de ter tido o melhor piloto. A melhor tripulação e passageiros. Por ter trabalhado em um grupo que mais parece uma família e não é. Leva uma bagagem bem pesada de aprendizado. Disse o ex-executivo em seu vídeo de despedida. Guilherme Stoliar começou a trabalhar na empresa da família aos 15 anos, em 1971. Como office boy no baú da felicidade. Lá vendeu a primeira unidade de TV a cores de Copacabana para a atriz Virginia Lani. Consta em sua biografia. Foi a primeira das muitas funções que exerceu no grupo. Como a vice-presidência do SBT, que assumiu em 1985. Um dos sobrinhos mais próximos de Silvio, filho de Perla, terceira irmã do apresentador. Foi ele quem ficou à frente também das negociações com os sequestradores de Patrícia Abravanel, em 2001. Aliás, é ao lado de Guilherme, ainda jovem. Que o dono do baú aparece vestido de noiva numa gravação de TV que nem chegou a ir ao ar. O registro raro foi publicado no livro A Vida é uma Festa, da editora HarperCollins Brasil, de Amaury Jr., lançada em 2015. Hoje, aos 67 anos e avô de dois netos, Guilherme Stoliar se afastou completamente dos negócios. Ele segue no comando da TV Alphaville, a primeira operadora de TV a cabo no país, criada por ele em 1992. Em paralelo ao seu trabalho nas empresas do tio, que morreu no último sábado, aos 93 anos. Morre a cantora Diana, ícone da música sentimental brasileira dos anos 70.